E aí Tá gravando tudo aqui ao redor Não? Eu vou parar, tô fazendo teste na câmara Saúde Porcaria Que trem feio aqui dentro Olha Que trem feio A garota A garota A garota A garota E a garota Pega o trão Agora Pega o trão Pega o trão Uma volta por long bench Não vai dar Uma volta por long bench Não vai dar Pega o trão Não vai dar uma volta por long bench Não vai dar uma volta por long bench Não vai dar uma volta por long bench Nossa, fica meio que chato O que? Você não entende português, meu filho Vamos dar uma volta por long bench É voltar Dar uma volta Não Não Você não entende português Fala a boca, gente Você não entende português Muito pouco, meu filho Be honest Be honest Vai lá no... Vou do óculos aqui Vou entrar Pode dizer Tem que pegar o trão Aqui E não pula porque ele não sai Tão que pegar o trão Tem que pegar o trão Aqui E não pula porque tudo nem sai Uhum O que é isso? O que é isso? O que é isso? As pessoas são vendidas. O que é isso? 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 O que é?